oi 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 o aqui ah o mundo tem como se faz ainda assim eu Eu vou fazer a luta essa equipa com a luta Tipa, acho que escala o duro Eu vou deixar essa daqui Essa aqui Não, três anos Tres anos Estão por aí? Três anos Dois Faltava já um Mais um acertava Essa aqui da 23 Será? É 23 Acertou Quem quiser uma consulta comigo para adivinhar o futuro Uma coisa assim Tem que estar na descrição Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Deve ter uns Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui tem um canal Não, não Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Não entendi Não entendi Não entendi Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Não entendi e nem peguei e isso aqui pessoal isso aqui é mesmo é mesmo é mesmo instinto tá mas não gostou não tá comigo senão se arrepender 13 mais três dois meninos não nada a ver irmão essa aqui tem 12 se você quiser a parte do isso comenta aqui você também quiser que eu tente adivinha a tua idade deixa aqui e olha o cheque lá no facebook vai lá no whatsapp e a mostra aqui em baixo mas acho que você também pode começar pedindo as suas amigas para mandarem fotos e a não manda uma foto senão mais eu senti uma amiga assim um pouco malduta e tal mas me fala que eu tô procurando meu namorado então vídeo foi estamos juntos até o próximo vídeo então o instagram foi feito para seguir então a gente segue com a camisa correu na trilha tem que estar com a camisa da juventude não nada a ver irmão então estamos juntos e também esquece de seguir ele no insta então o instagram está um pouco parado também está um pouco parado mas eu vou voltar a volta para quando já e antes que esse vídeo acabe a pergunta tu não quer calar gravar o rabo limpa se põe em cagar e aí